O Paraná recebeu aproximadamente 4,2 bilhões de reais em investimentos privados, isso nos últimos 10 dias. Os anúncios foram de quatro multinacionais que vão ampliar os negócios aqui no estado. As cidades beneficiadas são Fazenda Rio Grande, Marialva, Toledo e Guarapuava. O governador Ratinho Júnior ressaltou que o Paraná vive um bom momento econômico, com crescimento em todos os setores, justamente porque conta com essa parceria com o setor privado. É um projeto gigantesco e que vem cumprimentar uma série de anúncios que nós já estamos fazendo nos últimos dias. Nós anunciamos aqui mais uma planta de investimentos na área de fármaco, da Prato Dona Duzzi, lá em Toledo. Além de inaugurar, já anunciaram mais 1 bilhão e 200 de investimentos. Além disso, nós tivemos também o anúncio de uma planta em Marialva de 1 bilhão e meio, uma esmagadora de soja. Nós temos agora, nos próximos dias também, mais uma planta de biocombustível na Lapa, que será um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Meio bilhão da agrária em Guarapuava, com uma nova planta de maltaria. Então, é esse bom momento que o Paraná está vivendo, está trazendo grandes investimentos. E isso, o que lá na ponta passa a acontecer para o cidadão? É novos empregos. São pais, são mães, são jovens que vão ter oportunidade de trabalhar nessas grandes indústrias. O primeiro investimento confirmado foi da BE8, no dia 14 de junho, com a formalização de um protocolo de intenções para viabilizar investimentos em uma esmagadora de soja em Marialva, onde a empresa já tem uma unidade de produção de biodiesel. A produção será destinada à indústria de rações e o óleo será a matéria-prima para a fabricação do biodiesel. O segundo anúncio foi da Prant Dona Duzzi, indústria líder nacional na produção de medicamentos genéricos, localizada em Toledo, na região oeste do estado. Com a nova fábrica, destinada à produção de medicamentos sólidos, a empresa passa a ser a maior produtora de comprimidos da América Latina. O investimento na nova planta, que tem quase 11 mil metros quadrados, é de mais de 300 milhões de reais e deve gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos. Sendo o maior produtor de cevada do país, o Paraná vai ganhar uma nova fábrica para a produção de malte para a indústria cervejeira. A cooperativa agrária anunciou ontem um investimento de 500 milhões de reais para a construção de uma maltaria em Guarapuava, no centro-sul do estado. A nova indústria será instalada no distrito de Entre Rios, ao lado de outra maltaria, e vai começar a ser construída no primeiro trimestre de 2024, com previsão de iniciar a operação em 2026. E hoje, a Sumitomo do Brasil formalizou, junto ao governo do estado, o investimento de um bilhão de reais para a ampliação da fábrica de pneus em Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. Com a ampliação, que deve ser concluída em 2025, a empresa quer aumentar a participação da América do Sul nas vendas de pneus, atualmente concentradas na Ásia, América do Norte e Europa. Atualmente, 95% da produção da fábrica paranaense é para abastecer o mercado brasileiro, e o restante é comercializado no Mercosul.